A partir de agora, vai começar, 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 copiou, ah, ha, 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 muito ritmo e muita criatividade. Sejam bem-vindos ao baile da Suécia, o verdadeiro revoeiro da piranhagem, piranhagem, piranhagem. Papá Suécia, papá Suécia, clipe, 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 vamos começar de leve, Perry, sete, mic, Nick, sado, 0, 0, 1, demorou, mas saiu, que veio, vai. Papá Suécia, puna não, puna não, rapaz, sofá, faz tu rec! E eu te esbarrei. Vem! Aquele baile pound ol me encargou com aquele olhar, indicando que ia dar bom, peguei a visão, era só esperar, chegou o grande momento, acabou o baile, vem pra minha quetta, que hoje você já sabe, vesce na bebida, só vacina por cima e depois que eu gozava, o palito do tiro mão. na poça, na poça... na poça... tá apenas começando o mon... A SUÉCHA! VAMOS LO! Na Suécia Vamos lá Na Suécia Vamos lá 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 Lug Lá Lú Lá L L L L Deixa de ser, 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 ser Que ela gosta Pra não vai No baile da Suécia E dois caras Olha pra ela Bem piramenta Bem piramenta Bem piramenta Da Suécia Vai dois caras Tô só pensando em você Não sei o que falar Acho que me apaixona Mas não era pra rolar É que eu prefiro o Gude Por isso que me aponta Eu não quero te ferir Eu quero te ligar A minha vida tá indo Tão que estar embora E eu vou dar pra capotar E a canota Vem com as danças Pra sempre no dia Porque minha vida tá em casa A partir de agora só tá começando Como o Sachaca Para não, para não, para não Vem que vem, vem que vem Como o Sachaca Chama tua amiga piranha Vem Como o cu Como o Sachaca Como o cu Como o Sachaca Raleu com o cu E você e ela Pra sentar no pau durão Pra você e ela Pra sentar no pau durão Raleu com o cu E você como o Sachaca Raleu com o cu E você como o Sachaca Com o Sachaca O D-E-Sk dos式ira J-B 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 Alô papito malvado, tá beluga assim, tá de quadro de bolinho, como eu sei, ela adora aqui com o vinho, ele não rinde pra ninguém, de topão na mão com várias notas de cem, de lançar na mão com várias notas de cem, o 2k ele é foda, rei do wick, derlanzinho é foda, rei do wick, acionando a jp, curte na suíte, o fera é foda, rei do wick, WN é foda, rei do wick, Flavinho é foda, rei do wick, acionando a jp, pra fudir na suíte Tassu, pra não, pra não, Tassu, Tassu, eu te comi bebê, Tassu, 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 porque toda da quinta-feira é dia de TBT, vai, quVV, Tassu, Tassu, o piranhão tá na área Tau do tau do tau do TBT, já tá pras transar. Hoje você pode como a noite digasca, longe você pode como a noite digasca Meu Deus, onde você pode como a noite digasca, como a noite digasca do Tau do tau do CMR, peça o garoto consolidated, Hoje você pode aqui no baile da Suécia Hoje você pode aqui no baile da Suécia Chama ela que ela vem, tá pronta pro abate Tá aqui na Suécia, vai perder a vigidade Gui bebe, gui bebe, gui bebe, chama aqui Agora que o bicho vai pegar O DJ aqui do baile é a nova cidade Foi o DJ aqui do baile é a nova sensação Me bota de quadro, só pirocadão Me bota de quadro, só pirocadão Olha a cara do homem, olha a loxurinha Chaco de bebê, calma, vai e a luz Ela tem foto de fói, ela de bicho e do maricó Me alou, ela de epói, ela de net chaga Olha a cara do homem, olha a cara do homem Olha a cara de talha, aquela bosta Corte na égua, coro do boss Corte na égua, grigando o cop No meu baile, olha a cara de taí Chegou seu momento mulher, vai Grava o vídeo, você marca no Instagram Arroba DJ Doas Quedas Suécia Vamo começar mais ou menos assim Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar HG dance é moda, moda Quer ele vir? Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Como eu sou o homem Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu vou te ajudar Tu joga pra trás, encosta, 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 vai, 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 vem caralho, alô André, tu se amarra, DJ do baile, te sarra pirando, DJ do baile, te sarra pirando. Não fique bebê, tu já sabe o macete, hoje a prova da mulher é resistência no cacete, não fique bebê, tu já sabe o macete, hoje o macio sabe o macete. Não vive nada, mas que delicia, não vem delas. Encosta, encosta, encosta. Alô, DG. Eu jogo pra trás, encosta, encosta Encoste, encosta, DJ patata, vem me piroca Me taca piroca, me taca piroca Eu jogo pra trás, encosta, encosta Eu jogo pra trás, encosta, encosta Jogo pra trás, encosta, encosta Encoste, encosta, DJ patata, vem me taca piroca Essa noite eu vou te fuder, novinha Desce rebolando, prenda a caixinha Tem problema nosso, tu é cabocinha Tá pra pé na prata, lima a linguadinha Eu vou pincela na Tatiap, pincela na Tatiap Pica de quadro, pica de quadro Pica de quadro, pana não, pana na pica de quadro Pica de quadro, pana não, pica de quadro Pico na posição do vamo Pico na, Murphy, mullhça, d hates omu Vamos matar um segredinho Trancados pelo outro lá no pote Você colocando devagarinho Posta que eu te chamo de malзы Vamos matar um segredinho Brancados pelado lá no monte, você coloca o tempo devagar Posta que eu te chamo de... Papai, não, papai, não, papai, não, papai Papai, não, papai, não, papai Me bota meu sopa devagar Papai, não, papai, não, papai Você terminou o relacionamento aí Do canetinho que eu vi o gris Não dá pra namorar Eu fui dar um rola, eu bebi Eu sei que com uma cor de batom na minha cara Mais uma vez te chamo da namorada E dessa vez ela não tá pegada Namorar não dá, namorada não Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer Namorar, namorar, namorar não dá Namorar não, namorar não dá Namorar não, meu coração quer ela, mas meu pau quer Ovozê toca mais de... Ovozê toca mais de ringue Só te acaba e alo-te Ovozê toca mais de ringue Só te acaba e alo-te No pique UFC desiste no primeiro round Tu pique o F e cê desiste louco, que vem É só socada, que vem, que vem É só socada, socada, só chota, chota É só socada, socada, só chota Segura, moleque É só socada, socada, só chota Vai louco, é só socada, cadá, 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 cadá Ficou o cabelo pro lado, cabelo pro outro Fala, puta, ninguém fala, eu me tô gostando, vai, vai Cadá, 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 cadá O poteiro é nosso Toda vez brega no baile, sempre a mesma palhaçada Toda vez brega no baile, sempre a mesma palhaçada O motivo é o DJ Mendes, homem das vinte Como tiver o DG, homem das vinte namorada Como tiver o JV, homem das vinte namorada Como tiver o K1, homem das vinte namorada Como tiver o 2K, homem das vinte namorada Debojado de cantinho de lança, ligando pra nada Debojado de cantinho de lança, ligando pra nada Só tem uma coisa meus amigos, só uma coisinha Posta nada não, que a maluca logo prenda O clima não para, o clima não para Vem, vem, vem No dia a dia na geleta teiga, no dia a dia na geleta meca Uma semana é a tropa do bruxo, outra semana é a tropa do rex No sábado nosso bom de marola, vários AR e tem várias pistolas Boca vendendo das melhores drogas Fumaça que sobe e as piranha joga DJ Sanrio, Dinho, JL O Gabriel junto com o DJ Ed Provocou todas as piranha do baile Pra se envolver no poteirão do chefe Então tu joga rebola e joga rebola E joga rebola e joga rebola A posição do vai é mó Joga rebola e 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 joga rebola Penta Penta Mas na nova eu vou mandar É a pedido do motor Do motor Penta 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 Na nova eu vou mandar Na nova eu vou mandar É a pedido do motor Do motor Do motor Do motor Penta É a pedido do motor Penta 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 Tenta na clima, as colinha do prof, as colinha do prof, não pode faltar. A vacina, sou na saco, vou relaxar o velho, tchau, relaxar o tchau, tchau, tchau. A vacina, sou na saco, eu tô matando em baixo. Um e meio, um e meio, duas horas, elas vêm pra fazendinha já querendo putaria. Catropa, tropa, 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 catropa do professor. Patro, 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 pat Comentário na favela, só tá dando esse assunto Comentário na favela, só tá dando esse assunto Final de semana, a jovinha pulou poro Escolinha do prof Reprovado, reprovado Todos reprovado É os menino do urso, 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 urso É os menino do urso, 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 urso Aqui na penha eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade Aqui na penha eu não sei se tu sabe Vou te falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz e o lobo mal te come selvagem É só piroca, é só piroca, é só piroca, checa com vontade E o urso te pega feroz e o lobo mal te come selvagem E o urso te pega feroz e o lobo mal te come selvagem Ele deu bochado, deu bochado, ele deu bochado Deve se colocou logo aqui na cintura E o urso te pega feroz e o lobo mal te come selvagem Fica que bê 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 É tudo com aquela própria olhada Ficou no celular, ficou no celular Pra não, pra não Ela sabe em todo isso Eita, caralho Alguém aqui Tá sentado E vou avisar Não quero ser lá É só que me diga Você tem que ser Você tem que ser E senta aqui E senta aqui E senta aqui Tem medo de dar E senta aqui Tem que ser Tem que ser Porra Deada Se glicia Ferreira Porra Solore Agrico Espeçou O escador Essa é o momento E porra da besteira Alô CL safada Vamos brincar no trepa 3 Fala tu mano Vai, colocando devagar Oh, a cara te trabalha aquela bolsa Oh, corte na equa por o dedo Oh, tá cedinho na que brilhão Tomou na minha bala Oh, a cara te trabalha aquela bolsa Oh, corte na equa por o dedo Oh, tá cedinho na que brilhão Tomou na minha bala Vambora mulher, vambora Vambora Chegou o momento de você ficar de quarto Olhar pra trás Vem que vem, vem que vem, vem que vem Vamos nessa bebê, vamos nessa bebê Vem, 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 vem Oi vem fuder Oi vem fuder Oi vem fuder O Deus cai, ele quer você Vem que vem, vem que vem Vem que vem, vem que vem Vamos nessa bebê, vamos nessa bebê Se empolgou o momento de você Se empolgou, manhã Vem que vem, vem que vem Vem que vem Vem que vem Mateus Manuto, velho É tudo né, moleque Vem que não faz É mais que era só a xereca Vem que iranhas de safada Se prepara que essa é foda E a novinha gosta Pera Eva pro vago Na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue Mancando das pernas Eva pro vago Na tcheca tcheca Hoje você sai do jogue Mancando das pernas Vem que é tcheca Vem que não vê 物nia Que isso, vambora Aquilo que é pra dia A piranha Se solta quebra Que império Não for a bagunha Dentro da base Ela dá o teu vermelho Vem que vem Vem que vem Vai mano, nem má E torpece ela de lança Vem que vem 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 Alô, gordinho Vamo fudendo sigilo Vamo fudendo sigilo Pode, pode, pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Pode gostar isso comigo Mas tem que ser no sigilo Vinha aqui do Brooklyn, hoje tu vai passar mal O Neymar, o Neymar Toma mais um marginal Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, fum Ela vai de frente, ela vai de cor Bapu, bapu, bapu Ela vai de frente, ela vai de cor Ela vai de frente, ela vai de cor Ebola 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 ebola, ebola 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 ebola, ebola 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 ebola. Ha ha, vai pega-se! Didi-di-di-dij nos cadastram Titanic, piquezinho dos cri. Faltar aquele pique. Vou botar, vou botar pra te machucar. DGili Ka que tá tocando, bota a voz e a brinda. Musca 30, lu, musca 30, lu. Musca 30, run, su. É o dos cara da puta E você vai sentar depois do boi 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 Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é lento Por isso que as calitas querem tudo ficar com bem Tô fraquinho de beleza, mas o meu fuzil é lento Por isso que as calitas querem tudo ficar com bem Então vem Tem, 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 tem Diz pela catropa Esse é o dois caras, o DJ que ela gosta O pardão, trapa do malvado, 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 malvado Foder, THZIN que que é você Foder, DJ BZL que é você Foder, DJ GL que é você Foder, o feijão que é você Pude esquecer de tocar essa Vem mulher pra indo a terra Que o cavalo tá gostando Vem mulher vem galopando Que o cavalo tá gostando Cavalo ficou danado Galopa de frente, galopa de lado Ela não vai Ela vai pra frente, ela toma Ela vai pra trás, ela toma Ela vai pra frente, ela toma Olhou pro I Vai começar a putaria Vai que que tu manda pra ela Ninguém te forçou Bota a base A dona da casa A dona da casa A dona da casa A dona daquela Cortina é Por onde é Só que nós é uma putaria Mas nós não assumimos o da Vai que tu vale pra que Vem filha da puta Vai que se na putaria Putaria, putaria Vai que se na putaria Pra deixar foda Passa, passa, volta, passa Tua caquinha no do Caos menino do A pedido do Mendes, a pedido do Mendes Caos menino do Caos menino do Caos menino do Olha o mano Vem cá quadrilhado Se eu te pedir você deixa, deixa a raiva aí na sua buceta Empina, toma tapão Bota pra subir balão Nossa amizade não vai acabar por causa de uma foda Fica de quarto e toma pira Na selva da Pem Na selva da Pem Copa do urso Na selva da Pem Copa do urso Na selva da Pem Copa do urso Americano O corte do japa Alinhado, disfarçado na rio Loco na seca, trajado e cheiroso Os pitbulls na babu na favela Onde nós fica, nós é o assunto Caos aí, bom, é tropa para tudo Os que deixam escalicar com tesão E os alemão na alta fica tudo Esqueça tudo Esqueça tudo Quem domina a Zona Norte É a quadrilha do urso Esqueça tudo Quem quem quiser Domina, zona norte, que é quadrilha do urso Pode vir, pode vir, pode vir Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Pode vim, pode vim Novinha, vim Que bolô, sarrrra, 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 não povozão No povozão Ela chegando, ela chegando, vai ser da posição Estigada de balia, ela tá cheia de tensão E aí menina Precisa em dó, precisa em dó Precisa em dó Precisa em dó Precisa em dó Com a saída do nosso lance, batida Que é o que soca o gostoso A salva é melhor, já vem Sarrinha relá-lá-lá-lá-lá-lá Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vai, 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 vai Zero, zero, um Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Essa ideia Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Então é isso, família Esse foi o set mixado Quem quiser me contratar, chama nesse seguinte número 979771766 979771766 Valeu